Boa tarde a todos. O debate CEDEM deste dia 12 de julho aborda os 50 anos do golpe militar do Chile, ocorrido em 11 de setembro de 1973. Lembramos que os debates promovidos pelo Centro de Documentação e Memória ocorrem há mais de 20 anos como projeto de extensão da universidade, que visa democratizar o conhecimento. O Centro de Documentação e Memória agradece a presença do professor Alberto Ágio, do escritor chileno Antônio Ostornol e do economista Sérgio Buarque. Hoje teríamos também a participação do professor Daniel Mansui, da Universidade de Los Andes, na Colômbia, mas um contratempo o impediu de participar desta mesa. Alberto Ágio é professor titulado à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campos de Franca. Entre outras obras, é autor de Um Lugar no Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana, Itinerários para uma Esquerda Democrática, Democracia e Socialismo, a Experiência Chilena, Frente Popular, Radicalismo e Revolução Passiva no Chile, é organizador da coletânea 50 anos do Chile de Allende, uma leitura crítica, lançada neste 2023 pela Paco Editorial. Antônio Ostornol é um premiado escritor chileno, autor de Los Recordos del Silencio, obra que retrata a ditadura no Chile, é o obsessivo mundo de Benjamin e de Tino, no qual mergulha no Chile dos anos 1980. Sérgio Buarque é economista, colunista do Jornal do Comércio de Recife e da revista Política Democrática. É membro do Conselho Editorial da revista, será? Eu sou Eugenira Chagas, jornalista e vou mediar deste evento. O golpe militar do Chile, que é depois do presidente eleito Salvador Allende, foi mais um entre os ocorridos na América Latina, na segunda metade do século XX, inclusive no Brasil, ocasião em que foram implantados regimes conservadores com o apoio dos Estados Unidos. O general Augusto Pinochet assumiu o poder e implementou uma ditadura violenta. Estima-se que em um período de 15 anos, que é o período que durou a ditadura no Chile, mais de 3 mil pessoas foram mortas e outras 40 mil torturadas. Em 1988, após a realização de um plebiscito, os chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país. Vamos começar com o professor Ágil, que vai fazer um panorama dessa história. Então, boa tarde, Eugenira, boa tarde aos meus colegas dessa atividade. Primeiramente, ao Antônio Ostornol, que é um dos autores de um dos capítulos do livro último que nós organizamos, 50 anos do Chile de Allende. Boa tarde ao meu amigo Sérgio Arkin, um intelectual muito ativo e que, acho que é importante dizer, esteve exilado no Chile no período Allende e é alguém com uma reflexão muito importante sobre o Brasil e a América Latina. Bom, o nosso tema de hoje são 50 anos, 50 anos que nós vamos estar rememorando o golpe de estado de 11 de setembro de 1973. Os chilenos usam uma expressão que, em português, não cai muito bem para nós, que é a ideia de comemorar. Nós não usamos muito isso, esse tipo de expressão, para acontecimentos como o que ocorreu em 11 de setembro em Santiago e no Chile inteiro. 50 anos se passaram daquilo que a ciência política, a sociologia, a história contemporânea do mundo definiu como a experiência chilena. A experiência chilena é aquele período em que o Salvador Allende governou o Chile, de 1970, quando ele venceu as eleições, até o golpe de estado de 11 de setembro de 1973, que está completando, ou vai completar, 50 anos. Bom, por que experiência chilena? Então, desde que o Allende venceu as eleições e foi empossado como presidente pelo Congresso Pleno do Chile, na medida em que o Allende não havia conquistado a maioria absoluta dos votos, o Allende assume o governo e coloca em prática o programa da Unidade Popular, que tinha como objetivo construir o socialismo no Chile. No entanto, essa perspectiva de construir o socialismo no Chile é bastante diferente dos outros processos históricos em que o socialismo se estabeleceu ou estava estabelecido naquele momento, como a Revolução Bolchevique, depois de vários processos internos, vai construir o chamado socialismo soviético. A Revolução Chinesa vai construir a China comunista liderada pelo Mao Tse-Tung. Mais à frente, especialmente na América Latina, a Revolução Cubana de 1959 vai iniciar a construção do socialismo em Cuba. Independentemente da discussão de que tipo de socialismo, o que nós queremos dizer quando falamos em socialismo para esses processos, o fato é que Salvador Allende, vencendo as eleições, apoiado na esquerda chilena da Unidade Popular, que é um agrupamento de partidos de esquerda, mas são partidos que estão em torno de um eixo dos maiores partidos da esquerda chilena, que era o socialista e o comunista. Allende era um líder do Partido Socialista. Então, Allende se propõe a realizar esse projeto de construção do socialismo, mas a partir do momento em que ele é empossado como presidente da República do Chile. E isso é bastante distinto desses outros processos que eu mencionei. Chegar ao socialismo através da democracia, mantendo o Estado democrático chileno que existia na época, mantendo as liberdades, mantendo o pluralismo da sociedade chilena, mas realizando um programa que era bastante insinuante, bastante radical, de socialização dos meios de produção da economia chilena, a começar pela maior riqueza do país, que era a exploração do cobre. Então, a nacionalização do cobre já era um processo pedido e vivenciado até no governo anterior, mas é com Allende que se vai, se não me engano, em julho de 1971, se vai nacionalizar a exploração do cobre. e um conjunto de empresas que faziam parte do programa da Unidade Popular vão ser estatizadas. Isso nos três períodos, nos três anos que constituem o governo Allende. Além disso, uma dimensão importante para a América Latina e para o Chile foi o Allende dar continuidade e acentuar as transformações no campo com a reforma agrária. Então, isso já vinha desde o período do presidente anterior, o Frey, o Frey, e o Allende segue e amplia isso. Tudo isso gerou um conjunto de conflitos porque ia se mexer nas estruturas fundamentais da economia chilena, da organização social do Chile e, gradativamente, de 1970 a 1973, houve um processo de radicalização desses conflitos. Ao final, em 11 de setembro de 1973, ocorre o golpe, o Palácio Lamoneda, que fica no centro de Santiago, é atacado por todos os lados, por terra e por ar, é bombardeado o tempo todo, ou melhor, a manhã inteira de 11 de setembro, por uma terça-feira, e, ao final, o Allende se suicida no interior do Palácio Lamoneda e encerra-se assim a experiência chinela. A partir daí, como lembrou a Genira, vai se instalar uma ditadura muito feroz, estabelecendo uma contraposição muito grande entre o que existia no Chile com a unidade popular e o que essa ditadura vai estabelecer. A gente pode dizer que toda a violência, toda a radicalidade e, efetivamente, uma revolução nas estruturas sociais do país contra tudo aquilo que a Allende fez e que algumas coisas já vinham vindo desde os anos 30 e 40, que era uma cultura política democrática, progressista, desenvolvimentista, estatista também. Quer dizer, a partir do golpe de 11 de setembro há uma revolução reacionária a esse processo todo que o Chile vivia dos anos 30 e 40 até o período da eleição do Allende. Como o Allende vai maximizar, vai aprofundar e radicalizar as reformas que o Chile vinha tendo em vários âmbitos, no âmbito da economia, no âmbito da vida social, na ampliação da cidadania, etc., o Allende, levando esse programa bastante radical, depois do golpe, o que acontece é que o que se quer é inverter completamente a situação. Daí a violência do golpe e dos anos depois do golpe ser bastante expressiva, porque se tratava de suplantar e colocar por terra tudo aquilo que o Allende tinha feito e tudo aquilo que o Allende representava enquanto continuidade do processo de democratização social que o Chile vivia, de avanço econômico, de modernização econômica. Então, no dia 11 de setembro, não se pode dizer que efetivamente foi uma surpresa, um golpe de Estado, mas ele foi de tal maneira disruptivo e a sua continuidade nos anos posteriores até 15, 17 anos, o Chile viveu o tormento de uma longa ditadura. Por que, então, aconteceu tudo isso nesse período chamado de experiência chinesa? Claro que muitas pessoas, muitos intelectuais chilenos e de outros cantos do mundo, como eu, brasileiro, que pesquisei o Chile do Allende e a história política chilena, muitos intelectuais e pesquisadores deram respostas, tentaram dar respostas, algumas delas hoje são relativamente consensuais, explicando o que aconteceu, e outras dimensões ainda permanecem obscuras, ainda permanecem visando uma nova compreensão. Algumas delas eu vou pontuar aqui. Primeiro, o Allende foi eleito presidente da República com 36% dos votos. Depois ele é empossado, de acordo com o Congresso, de acordo com a Constituição pelo Congresso. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que o Allende é um presidente minoritário eleitoralmente. Isso contradita com a radicalidade das transformações que o Allende queria colocar em curso e que, de certa forma, colocou quase que integralmente. Essa é a primeira coisa. Do ponto de vista eleitoral, o Allende foi eleito com 36%, no início de 71, nós temos eleições municipais, que a Unidade Popular teve um desempenho extraordinário, mas não chegou a 51% do eleitorado, e depois, em 73, tem eleições, em março de 73, que são eleições parlamentares e que a Unidade Popular consegue obter 44% dos votos num contexto absolutamente de crise, inflação, atentados, etc. Então, mercado negro, como se chamava, então, tudo isso, mesmo com tudo isso, o Allende, a Unidade Popular conseguiu 44% dos votos. De qualquer maneira, o que se pode concluir examinando essa dimensão eleitoral é que nem Allende nem a Unidade Popular foram maioria no país, o que, do ponto de vista da estratégia que o Allende queria construir o socialismo no Chile, a chamada Via Chilena ao socialismo, era fundamental conquistar essa maioria eleitoral que representasse uma maioria na sociedade chilena, ampliando o arco de alianças e de incorporação de outras forças políticas, e isso não foi possível. Então, um dos temas importantes na revisão desse período e pela bibliografia etc., é essa dimensão eleitoral que tem muitas explicações no seu conjunto. Uma outra questão é que o Chile vivia nesse período, depois dos anos 50, principalmente, quando se encerra em definitivo a experiência aberta em 1938, que era a experiência da frente popular, o Chile é o país latino-americano, o único país latino-americano que teve a vitória de um governo de frente popular, que era uma política do movimento comunista internacional, logo depois da vitória do governo do Hitler na Alemanha. Então, o Chile teve a frente popular, os governos de frente popular, que são os radicais, depois tem uma vitória de um tipo populista que era chamado Ivanes, que tinha sido ditador já. Nesse contexto, a partir dos anos 50, as forças políticas no Chile expressam a perspectiva de alternativas integrais para a sociedade. Então, se nós formos pensar os liberais e conservadores dessa época elegeram o Alessandre e, como seu representante, em 1958, quase, o Allende vence a eleição em 1958, mas não venceu. Esse é um fato interessante de se pensar, em 1958 é alguns meses antes da Revolução Cubana, o Allende poderia ter sido eleito presidente, então, aí nós teríamos a antecipação dessa questão de chegar ao socialismo pela democracia, era uma coisa absolutamente inusitada, isso aconteceu em 1958. Depois, em 1964, o Frei coloca, Eduardo Frei coloca em movimento aquilo que ele chamava Revolução em Liberdade, muito influenciado pela CEPAL, aceita e conduz a reforma agrária, tudo isso gera uma contraposição de tendências de direita, liberais e conservadores, que depois, nos anos 60, já vão se juntar no famoso Partido Nacional, o Centro com a Democracia Cristã, era uma experiência também inovadora na América Latina, uma democracia cristã que tinha suas relações, apesar de se chamar falange, tinha sua, na origem, tinha suas relações importantes com a democracia cristã italiana e a esquerda chilena. Então, dos anos 50, nós vamos ter governos de direita, de 58 a 64, de 64 a 70, o governo da democracia cristã, um governo de centro, mais um governo de reformas, um governo de mudanças e depois a vitória do além de 1970. Portanto, as principais forças políticas no Chile têm seus projetos próprios e se torna bastante difícil articular alianças dentro desses blocos, quer do centro para a esquerda, da esquerda para o centro, quer do centro para a direita, da direita para o centro. É claro que, em alguns momentos, esse tipo de aliança se forma do ponto de vista pontual, mas isso revelou um tipo de tripolarização que dificultava e vai dificultar enormemente no período aliente. Isso por quê? Um outro aspecto, seria o terceiro, além dessa divisão muito polarizada, tripolarizada de forças, seria a obsessão pelo socialismo que vinha da esquerda. Nós temos que levar em consideração que, em 1970, é o resultado de toda uma década de efervescência política. Na América Latina é um longo período de influência da Revolução Cubana, dos movimentos de guerrilha na América Latina. Então, tudo isso está presente no Chile. Há inúmeros fatos e acontecimentos que ligam a Lende e a Unidade Popular aos sobreviventes da guerrilha do Che Guevara na Bolívia, que vai até o final dos anos 60. Há a Guerra do Vietnã, há o maio de 68 na França, nos Estados Unidos. Então, há uma efervescência ruptural, vamos dizer assim, e esse é o momento em que o Allende se candidata pela quarta vez, a maioria do seu partido mesmo não acreditava que ele fosse ganhar as eleições. Havia uma divisão muito séria dentro do Partido Socialista a esse respeito. Os últimos congressos, antes de 70, indicavam que o Partido Socialista chileno ia adotar uma linha propriamente cubana, propriamente revolucionária, enquanto que o Allende era uma outra coisa. Ele era, efetivamente, um revolucionário do ponto de vista ideológico, se colocava dessa maneira, porque ele queria construir o socialismo, que é, no fundo, uma transformação integral da sociedade, mas é um processo que precisa ter o seu curso, e alguns acham mais longo, outros acham mais curto, enfim, não se tem muito consenso em torno disso. mas o Allende se pautava como um revolucionário. No entanto, o caminho que ele adota, que ele escolhe e que ele, até de certa forma, coloca, independentemente do seu partido, é a chamada via chilena ao socialismo, em que quase que diretamente se poderia falar que era o equivalente de uma via democrática ao socialismo, ou, pelo menos, uma via pacífica ao socialismo. O Partido Comunista Chileno adotava propriamente esse tipo de visão. No entanto, Allende e o Partido Comunista Chileno pensavam muito diferentes em relação à sociedade que se deveria criar. Então, nesse contexto, nós vamos percebendo que a unidade popular foi uma construção muito difícil, os partidos efetivamente não tinham a mesma visão, a proposta de uma via chilena ao socialismo é fundamentalmente allendista, embora não se usasse o termo via allendista, comumente não se falava em via allendista, se falava em via chilena ao socialismo. Então, via chilena ao socialismo era completamente distinto da Revolução Bolchevique, da Revolução Chinês, da Revolução Cubana e de toda a construção dos socialismos naquela época. Por outro lado, o Allende não se vinculava e essa via chilena ao socialismo não se vinculava à social democracia europeia, principalmente, e nem aos comunistas da Europa Ocidental. Muita gente pensa que o famoso compromisso histórico, o famoso eurocomunismo era algo que o Allende seguia. Não, é o inverso, o compromisso histórico e o eurocomunismo derivam do fracasso da experiência chilena, da derrota da via chilena ao socialismo e da sua não realização. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante. Apesar de eleitoralmente a Unidade Popular tenha se organizado e vencido as eleições com o Allende tivesse assumido o governo, tivesse governado todo esse período sob o comando do presidente Allende, isso não significou de forma alguma que a Unidade Popular tinha efetivamente uma unidade de propósitos em relação ao caminho do Chile ao socialismo que era um caminho democrático, pluralista, de liberdades, que necessitava conquistar a maioria da sociedade, que necessitava impedir que a correlação de forças chegasse de uma maneira aguda àquela situação do segundo semestre de 72 e de 73, que, no fundo, prenunciou o golpe de Estado. Era óbvio que o Allende, nesse período, não conseguia evitar que a crise se aprofundasse. Então, fica claro que a Unidade Popular tem muitas divisões, o Allende é uma figura que tem muito complexa, que não era um teórico do socialismo, é uma figura que fica entre os dois principais partidos desse eixo da Unidade Popular, comunistas e socialistas. O seu partido é muito dividido em relação à estratégia que ele adota. O Partido Comunista está de acordo com a condução do governo Allende, mas não está de acordo com os fins a que se propõe o Allende enquanto presidente. O Partido Comunista pensa na ditadura do proletariado, nos termos do comunismo soviético, enquanto que o Allende é um dissidente em relação a isso. E, por fim, a socialdemocracia e Allende também não têm, a não ser uma relação de solidariedade, não têm perspectiva de articulação entre uma coisa e outra. Uma, porque o Allende não se diz um reformista, um socialdemocrata, não é um propositor dessa estratégia para o Chile, ele pensa de outra maneira, ele pensa do ponto de vista revolucionário, e a socialdemocracia do final dos anos 50 para frente, na Europa, ela já abandona o marxismo, já abandona essa perspectiva da revolução que vai estar presente no Allende, embora se pense a revolução através de uma via democrática ao socialismo, coisa que não foi possível ser realizada. Por fim, está claro que, desde o início, desde a vitória eleitoral do Allende, os Estados Unidos trabalhou para impedir que o Allende e a esquerda chilena chegassem ao governo, e uma vez que chegaram, houve ações típicas como da Bahia dos Porcos na Revolução, não diretamente igual, mais de influência no sentido de impedir a posse do Allende, há ações violentas que levam à morte do comandante em chefe, um atentado terrorista, depois que Allende é empossada mediante um acordo com a democracia cristã no parlamento, e aí está o famoso Estatuto de Garantias, Estatuto de Garantias Constitucionais, que, no fundo, abre essa polêmica dentro da esquerda chilena, de que caminho adotar. Então, essa situação é uma situação que impede que o Allende se estabeleça, ou melhor, que ele estabeleça uma relação mais direta com a democracia cristã. A esquerda chilena, especialmente os socialistas, evitam isso, evitam a aproximação. Os comunistas, embora entendam que isso deva haver publicamente, eles também têm uma retórica contra a aproximação do Allende com a democracia cristã, para, de certa forma, dar mais solidez ao governo e poder dar continuidade às transformações. Então, nesse contexto todo, os Estados Unidos percebem que empossado o Allende era impossível derrubá-lo numa espécie de invasão, etc., e vão fustigar o governo Allende, bloquear certos processos econômicos, enfim, fazer aquilo que os Estados Unidos entendiam que deveriam fazer para evitar que a América Latina tivesse uma outra Cuba, uma outra experiência que saísse do seu controle. no primeiro momento, em 1971, os Estados Unidos não eram capazes de desestabilizar o Allende, mas isso vem da onde menos se esperava, ao final de 1971, quer dizer, o primeiro semestre de 1971 é uma glória da unidade popular, o governo Allende vai muito bem, crescimento, consumo, aumento de salário, etc., mas o Fidel Castro chega no Chile em novembro, que era uma visita já programada, vai passar vinte e tantos dias no Chile, correndo o Chile de alto a baixo, e no fundo, tanto para a unidade popular, com a presença do Fidel Castro, valoriza-se mais o caminho da revolução como insurreição, como luta revolucionária, do que propriamente o caminho que o Allende tinha escolhido a via chilena ao socialismo. Então, o Fidel Castro vai definir que esse era um processo insólito, não havia condição de chamá-lo ainda de revolução, enquanto que, para o Allende, essa era a revolução chilena, através do governo que havia se estabelecido, e com o Fidel Castro, pela primeira vez se começa a falar em fascismo no Chile, com a visita do Fidel Castro, na medida em que o Fidel Castro publiciza muito esse processo, esse projeto de uma revolução na América Latina, e percorre o Chile falando disso todo o tempo, a visita do Fidel Castro, digamos, deu possibilidade de uma reação das forças conservadoras, uma reação diferente da reação que já existia no parlamento, das disputas, do discurso. Na visita do Fidel Castro, a direita vai para a rua disputar com a unidade popular. A partir daí, você tem um percurso de desestabilização, de impossibilidade de ampliação dessa aliança que a unidade popular necessitava. 1972 já é outra coisa, já há uma radicalização maior ainda na linha castrista, guevarista, com a Assembleia do Povo em Concepción, 1972, e aí vem o paro geral, a greve geral, ao boicote geral em outubro de 1972. Daí o processo vai se impossibilitando de chegar a alguma estabilidade e, efetivamente, já em 1973, depois da eleição, em que a direita não consegue fazer com que a unidade popular tenha mais votos, tenha menos votos, a direita objetivava atingir o percentual que pudesse colocar um impeachment contra o Allende, isso não é possível, e aí começam alguns levantes militares, o tancaço do meio do ano e depois o golpe de 73. Bom, dessa história fica muita coisa, eu apenas estou aqui fazendo uma síntese bastante rápida e inteiramente imperfeita. O que dizer hoje da experiência chilena para os chilenos, para nós latino-americanos e para o mundo? Olha, a minha visão é de que a experiência chilena foi, digamos assim, o último lugar, o último momento dessa cultura política revolucionária da esquerda ocidental, que se expressou aí na Unidade Popular, no governo do Allende e que resultou nesse processo todo até o golpe militar. Essa cultura política que imaginava que na efervescência dos anos 60, tudo era possível e era possível destruir o capitalismo e fazer a revolução a partir de vários focos revolucionários em vários países e continentes, isso refluiu, seguramente nunca mais voltou na medida em que o movimento comunista internacional com o fim do bloco desaparece, fim do muro, etc. Cuba não se apresenta como alternativa para a América Latina e para nenhum lugar no mundo por tudo que se passa lá, sem entrar em maiores detalhes, e essa experiência chilena é o hacking dessa cultura política revolucionária. O que será a partir daí é uma questão que a esquerda ocidental, a esquerda chilena, etc., tem que decidir, vivenciou experiências como a consertação no Chile, como agora o presidente Boric no Chile, essa é uma questão que fica evidente se nós colocarmos uma reflexão sobre a unidade popular e o além, mas não é uma questão que nós possamos resolver agora, ou seja, o tema da esquerda ainda está aberto, a esquerda é uma força política importante nas nossas sociedades, mas aquela cultura revolucionária dos anos 60 e 70, essa, o Allende foi o último momento. Por fim, eu queria dizer que a experiência chilena fracassou e foi derrotada ao mesmo tempo, mas do ponto de vista do que ela se propôs, ela fracassou, a via chilena ao socialismo fracassou, e isso significa que depois dela é preciso pensar a ideia de que o tempo da política e da política democrática não é compatível com o tempo da revolução conforme nós conhecemos numa visão convencional da revolução do século XX. A revolução do século XX inspirada na revolução francesa de 1789 é essa coisa do tempo agudo, da mudança rápida e profunda, dos dez dias que abalaram o mundo, enfim, é dentro dessa lógica que se pauta essa cultura política revolucionária. O alíde, embora dissesse que era um revolucionário, ele não se configura como um revolucionário integralmente, ele faz parte dessa cultura política, mas a sua experiência de líder e de governante a partir de 70 até 73 é de um governante que se declara revolucionário, que tem uma alternativa, que é fazer a revolução por meios democráticos, mas nunca isso esteve claro o suficiente, talvez nem mesmo para o alíde. O alíde imaginava que iria ter um momento de ruptura, que ele achava que a ruptura deveria vir, a ruptura, a mudança do Estado chileno para um Estado a favor do socialismo deveria também ser feita e fundamentalmente feita por mecanismos democráticos, mas não se sabia precisamente como fazer isso. Então, a via chilena é uma proposição e talvez tenha sido um slogan como via democrática ao socialismo, mas ela não se realizou como via democrática ao socialismo e fracassou nesse sentido. Agora, para finalizar, eu acho que esse é um momento de reflexão sobre os 50 anos que tem colocado duas questões que eu vejo como importantes. Do ponto de vista histórico, historiográfico, político, teórico, eu acho um equívoco fazer uma espécie de canonização do Salvador Allende como um grande revolucionário, nada que não seja olhar esse período com o maior respeito possível, mas também a nossa função de homens desse tempo é olhar com crítica e pensar em torno dessa questão, não de uma maneira mitológica, construindo uma imagem mitológica, canonizando Salvador Allende. Era um homem extremamente valoroso, foi um político de longa carreira no Chile, um político que se manteve, que foi fundamental para a esquerda chilena, uniu comunistas e socialistas, reunificou o Partido Socialista nos anos 1950, no entanto, ele é uma figura complexa, é uma figura contraditória, é uma figura que propôs algo que precisamente ele não tinha clareza o suficiente do que essas transformações propostas iriam gerar, e isso não é algo que não se deva dizer, é algo que se deva refletir. Então, eu tenho a impressão que esse é um debate que está ocorrendo no Chile hoje, acho que o Ostronol pode nos falar um pouco mais disso, que essa espécie de canonização que especialmente o Partido Comunista Chileno tenta fazer. Por outro lado, eu acho que do ponto de vista investigativo, existe uma ideia que eu chamaria de uma ideia nostálgica do Chile e do Allende, essa ideia de que nós devemos cultivar a memória do Chile e do Allende, não em torno das contradições e da luta que foi esse período e, por fim, da derrota e do fracasso, porque foi isso que aconteceu. Mas essa ideia de que o Allende é o Chile que poderia ter sido e não foi. Então, é uma visão nostálgica que é uma espécie de culto àquele que morreu e não pôde realizar aquilo que se propunha, mas aquilo que ele propunha era efetivamente algo que se deva cultuar, etc. Eu acho que isso é, de certa forma, uma expressão anacrônica e que a história não convive bem com a anacronia no sentido de imaginar que nós devemos construir essa visão nostálgica do Chile agora nesses 50 anos. Precisamente por isso o livro que nós organizamos e que estamos aí eu e o Antônio Stornol nas páginas desse livro tem como título 50 anos do Chile de Allende uma leitura crítica. 50 anos não do golpe de Estado que efetivamente estará sendo lembrado os seus 50 anos agora em setembro, mas do Chile do que foi o Chile de Allende. São 50 anos porque é precisamente em 2023 que se completam esses 50 anos onde acabou o Chile de Allende fracassou, foi deposto por um golpe militar, sangrento, etc., que aqui nós sabemos tudo aquilo que foi e é um drama, uma coisa terrível para os chilenos e foi para a América Latina. Então, pensar nos 50 anos o Chile de Allende de uma maneira crítica levantando um conjunto de problemas que eu acho que o pensamento crítico, a ciência social, a literatura, a economia, a sociologia, a história devem fazer. Superar essas duas visões, da nostalgia e da canonização do Allende e trabalhar muito mais uma reflexão sobre aquilo que aconteceu. essa era a minha contribuição para essa atividade de nós aqui da Unesp abrirmos para pensarmos os 50 anos do Chile e do Allende. muito obrigada, professor Alberto Ágio. Vamos ouvir muito boa fala, de um panorama realmente do que foi o Chile, da experiência chilena, né, e vamos, então, passar a palavra para o escritor Antônio Ostornon, que ele vai nos trazer como é essa experiência chilena vista lá no Chile e ele é autor de vários livros sobre esse processo do Chile. Ok, Janira, muitas graças, saludo a meus colegas que estão compartilhando esta mesa, esta sala. Eu deveria sumarme em primeiro lugar, em primeiro lugar, pedir-lhes excusas por não falar em português, que é o que deveria haver feito. É um de os pendentes que tenho na vida e que em uma de essas talvez será pendente para sempre. De maneira que vou tratar de falar o mais claro, o mais lento, de maneira que nos podamos seguir na intervenção. Hoje supimos aqui em Chile, eu me imagino que no mundo entero, a notícia de que havia morto o escritor checo-frances Milán Kundera. Milán Kundera, aparte, pode, a gente le gusta, a outros não gostam, mas Milán Kundera foi um intelectual importante no siglo XX e ele dizia que a novela, a literatura, um poderia pensar a novela, a literatura, só deviam responder a moral do conhecimento. E, neste sentido, Kundera rescatava o poder da ficção literária como uma forma de indagar, pesquisar na realidade. E, desde um lugar similar a isso, é o que eu quero falar sobre esta conmemoração, como o decimos em Chile, e anotava Alberto, dos 50 anos do golpe militar. conmemoração fazemos a distinção para recordar aquilo que nos duele versus a ideia da celebração onde recordamos aquilo que nos gera algum estado de felicidade ou placer. Eu vou a conmemorar porque o golpe de estado para uma parte importante de os chilenos foi uma experiência dolorosa. Diamela Altit, novelista, mulher, premia nacional de literatura, diz que o siglo XX chileno quedará prisionero em um relato entramente contaminado por o golpe de estado que é o acontecimento histórico mais transcendente de nossa modernidade. Eu tinha 19 anos para o golpe, era um ativo militante comunista e estava convencido de que fazíamos a revolução. Ao dia seguinte do golpe, me dei conta que a tarea era sobrevivir a repressão por uma parte e a derrota. Salvar a vida nos anos de perseguição foi um azar, algo de sorte. salvar a derrota política foi impossível. O fracasso havia sido tan enorme porque a perdida desse proxecto não foi só de carácter chileno, senão que era uma derrota que se estava antecipando e que se ia produzir ao longo das próximas décadas em todo o mundo. nossa dictadura terminou, se acabou justo nos mesmos anos em que no mundo moría a utopia marxista e se ponía fim a Guerra Fría. Piensen nos anos 88 ao 92 fijando um lapso entre a perestroika e a desolução da união soviética. Por isso provavelmente um personagem de minha novela Os anos da serpente afirma o seguinte com vivi sem uma revolução possível é a mais atroz e triste das derrotas cia com essa era a sensação ao momento do golpe de estado já depois terminada a dictadura habendo sobrevivido os que pudimos chorando a nossos mortos foi necessário recordar tentar restituir uma verdade histórica dar-lhe sentido a uns tempos onde houve muito heroísmo mas também houve muito dolor muita tristeza e muito sem sentido com a chegada da democracia creímos que seria possível construir um relato comum que nos permitia compartilhar como comunidade a significação da última mitad do siglo XX e para isso se fez muito se fez muito an houve dois comissiones nacionales de verdade que permitiu esclarecer e estabelecer buena parte de la verdade de os crimes cometidos durante a dictadura se construiu memoriales em praticamente todas as cidades do país se restituiu sitios de memória se han realizado muitos juízos muitos juízos e se han sentenciado a muitos de os responsáveis de os principais crimes de la dictadura estão em prisão ou morreram em prisão toda a plana maior do aparato repressivo da dictadura se han escrito ademais e isto não só depois da dictadura sino que desde o minuto 1 do golpe de estado muitos livros de carácter testimonial novelas poemas a mí me queda a sensação de que hemos sustituído hemos cambiado a ilusión de la revolução que era la que nos inspiraba como también decía Alberto hace un momento los años de la unidad popular por la ilusión de la memoria por la ilusión de que esa memoria pudiese reconocer todos aquellos aspectos de la experiencia político cultural social que habían sido negados y que habían sido objeto de represión e intento de hacer desaparecer pero a poco andar nos dimos cuenta de que instalar una sola memoria era en la práctica una utopía porque convivíamos con múltiples memorias y que éstas no necesariamente conversaban entre ellas entonces había que resignarse a una nueva derrota no mi opinión es que simplemente teníamos que aprender a ajustar las utopías a la realidad mi recuerdo por supuesto que no es universal yo hablo desde mis propias trincheras y ellas constituyen mi verdad y mi límite Zvetan Todorov el investigador francés me parece en una conferencia que dictó en Santiago con motivo de los 40 años del golpe de estado nos alertaba de transformar los recuerdos en fetiches decía que construir la memoria colectiva requería una negociación de carácter metafórico personal social y comunitario entre la memoria y el olvido para Todorov abro comillas la memoria no se opone al olvido los dos términos que se contrapone son la supresión y la conservación la memoria es necesariamente una interacción entre ambas dicho de otra forma no podemos probablemente recordarlo todo pero ni mucho menos podemos olvidarlo todo me gustaría proponerles un ejercicio similar a lo que nos pide Todorov mirar este tiempo como un periodo de privilegio con todo el dolor y horror que conlleva donde nuestra historia personal se cruzó con la de nuestro país y la del mundo entero Beatriz Sarlo la historiadora argentina dice que el pasado es siempre conflictivo y a él se refieren en competencia la memoria y la historia siento que todavía nos falta a nosotros como chilenos como comunidad chilena mucho que mirar y mucho que aceptar hemos vivido prisioneros de relatos que rara vez se encuentran durante años la memoria de la unidad popular se movió entre dos polos por una parte una máxima idealización para la izquierda chilena esos tres años fueron algo así como nuestra Arcadia perdida mientras que para la derecha fue la versión contemporánea del infierno el golpe de estado para muchos ha sido el período más oscuro de la historia política reciente y para otros lamentablemente no tan pocos fue un mal necesario para salvar la libertad y la democracia estos polos han delimitado un territorio en disputa igual como cuando durante el día 11 de septiembre en algunas casas de nuestro país se celebraba con champán el golpe de estado y en otras se lloraba con amargura ese día consagró dos discursos dos miradas de la historia reciente que hasta hoy se confrontan en el campo de la memoria la disputa está viva y se percibe en la polarización que cada tanto nos domina recientemente en esta semana tuvo que renunciar el asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años el escritor Patricio Fernández el tema era si explorar históricamente las causas del golpe de estado implicaba o no justificarlo ahí están subyacente explicitándose presionando por visibilizarse estas dos estos dos polos que he mencionado por eso creo que tener una conmemoria común es tal vez hoy una utopía y quizás lo más razonable lo más justo sería que pudiésemos construir simplemente un espacio cultural de tolerancia donde coexistan relatos razonables y digo razonables relatos que con diferencias significativas a lo menos tengan algunos elementos que permitan pensarnos como un espacio que tenemos la misma vivencia a 50 años del golpe creo que se nos abre una oportunidad para reflexionar y si es posible consensuar algunas verdades mínimas sobre esta historia el gobierno ha puesto el énfasis en tres ideas memoria democracia y futuro que podríamos leer también de la siguiente forma memoria como la obligación de no olvidar y ni mucho menos negar aquellas cosas que no vamos a repetir por ningún motivo o no queremos repetir por ningún motivo democracia porque queremos asegurarnos que es esa forma de vivir la política el orden democrático el que no puede ser bajo ninguna condición violentado y finalmente que sobre esas dos verdades aceptadas podemos construir un futuro común la oportunidad de reflexionar existe ahí está aprovecharla o dejarla pasar como diría Serrat depende solo de nosotros a mí me parece fundamental que a cinco décadas del golpe de estado desde las diferentes miradas de la historia pudiéramos explicitar qué fue exactamente lo que no nos lo que nos impidió resolver la crisis política de aquellos años sin tener que llegar a un golpe de estado o eventualmente a salidas aún más cruentas como por ejemplo una guerra civil no había otra solución era imposible buscar otro camino para evitar la ruptura institucional a los entonces partidos de oposición uno muy de derecha y otro de centro que en ese momento constituía una alianza de centro derecha no se les ocurrió otra alternativa que alentar el golpe de estado y a los partidos de la unidad popular no pensaron que posiblemente había que buscar un mecanismo de validación a través de la expresión de la mayoría para ciertas reformas que se estaban haciendo que convocaran mayoritariamente al país Alberto ya hablaba del tercio que representaba la unidad popular al momento de ser elegida el 70 alcanzó a llegar en torno al 50% un año después ya había bajado 7 o 8 puntos y todo indicaba que íbamos de ahí hacia más abajo sabemos que Allende intuyó probablemente en extremis la posibilidad de convocar un plebiscito que despejara destrabara el conflicto institucional y tenemos la casi certeza de que esa información esa noticia aceleró la puesta en marcha del golpe de estado en ese momento cuando la tragedia nacional se avizoraba en el horizonte y que parecía una perfecta escena donde un hecho inesperado y poco probable se nos requería necesitábamos para desarticular una catástrofe anunciada no ocurrió lamentablemente la historia nuestra no se movió como en un guión de película y en ella no hubo superhéroes que nos salvaran a última hora por lo tanto las preguntas sobre la imposibilidad de lograr algo distinto debemos afrontarlas y responderlas con la mayor honestidad posible si no lo hacemos nada garantiza la no repetición de el golpe de estado yo puedo ofrecerles mi vivencia del último medio siglo para eso como soy novelista me permitiré contar una historia breve la mía y la de mi familia la mañana del 11 de septiembre del 73 fuimos temprano alertados de la sublevación de la marina y mi padre y yo nos dirigimos al centro de Santiago vivíamos en una zona precordillerana bajamos hacia el centro de Santiago él iba a su oficina del banco de estado donde la UP lo había designado en un cargo y yo iba a la sede central del comité central de las juventudes comunistas donde era dirigente en el camino estaban los militares ya en tenida de combate ya ocupando las calles por lo que decidimos encontrar un parking público y seguimos caminando eso pasaba a menudo en los últimos meses la unidad popular que no hubiese locomoción colectiva que hubiese vuelvoca que hubiese alguna manifestación etcétera pero no era un día común y lo no común de ese día es que tanto mi padre como yo íbamos armados habíamos partido con esta imagen de vamos a nuestros puestos de combate mi padre con un revólver calibre 22 que que ni para matar un minino diríamos yo con una pistola algo mejor pero que tampoco podría haber hecho mucho frente a lo que estaba pasando mirado desde los 50 años que han pasado ese gesto aparece como ingenuo y yo diría más aparece como ridículo como completamente alejado de lo que estaba pasando abandoné la sede del comité central de la juventud descomunista pocos minutos antes de que empezara el toque de queda y me refugié en alguna casa de la cercanía ahí pasé los primeros tres días de toque de queda desde ahí vi estaba en un edificio en a unos ocho o diez pisos de altura desde ahí vi las columnas de humo que salían y estuvieron toda la tarde después del bombardeo de la moneda escuché los primeros sonidos de lo que iba a ser nuestra habitualidad trágica disparos frecuentes sirenas o bocinas de ambulancia en fin bomberos gritos motores de vehículos pesados carros de combate y helicópteros muchos helicópteros uno de los poemas más icónicos que refleja esos primeros tiempos del golpe de estado lo escribió el poeta Eric Paul Hammer de mi generación y se llama precisamente helicóptero y dice así hasta que llegaron los helicópteros y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre girando y zumbando como tábanos hasta que llegaron los helicópteros con su zumbido que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras posteriores a las generaciones anteriores que intentando llevar a cabo la esperanza fueron sorprendidos por el ronquido de los helicópteros poniéndose término así a una visión de la vida de la historia y de las cosas cierre comillas esa noche desde esa ventana vi por primera vez cuerpos de jóvenes estudiantes botados en la calle con las manos en la nuca la frente en el piso fue la primera vez que empecé a tener la dimensión de este golpe esa memoria es intransferible no es discutible habría dicho Todorov porque es mi memoria 48 horas después dos días dos días y medio después de ya saliendo del toque de queda del primer toque de queda nos encontramos con mi padre en una casa de seguridad a través de él supe que estaba todo bien entre comillas era fácil decirlo pero pero era muy difícil de vivir que estaba todo bien una hermana escondida en alguna parte que no sabíamos cuál era otra hermana acompañando a mi madre en la casa esperando que la allanara un hermano que volvía desde el norte porque había perdido el trabajo ese mismo día mi padre y yo refugiados en esta casa de seguridad rápidamente supimos que esto venía para largo y teníamos que cuidarnos y entendimos también y esto es muy importante que la unidad popular se había terminado no sólo ese proyecto específico de gobierno la idea de la unidad popular se había terminado y la tarea que venía era sobrevivir y que eso daría mucho trabajo el 11 de septiembre en Chile marcó el fin de una época para mi padre que nació en los años 20 y que se hizo comunista a los 40 la unidad popular fue el sueño que movió su vida el gran proyecto vital de su generación la que se fraguó en la lucha contra el fascismo que se hizo parte con orgullo de las políticas desarrollistas de los gobiernos radicales y los frentes populares y que luego avanzó junto a la clase obrera en la conquista del gobierno y de ahí a través de una sucesión gradual de reformas imaginó el camino al socialismo ya la independencia respecto del imperialismo norteamericano tres décadas de lucha social y política se coronaron con la esquiva y estrecha victoria electoral del 4 de septiembre que le permitió a Allende ser elegido como presidente de la república el fracaso del gobierno popular fue la muerte de los sueños de mi padre yo nací a mediados del siglo y desde muy pequeño fui bebiendo este sueño crecía admirando la unión soviética y sus grandes logros el primer Sputnik la perrita laica Yuri Gagarin Valentina Tereskova las medallas de oro en las olimpiadas todos esos eventos maravillosos que en el ambiente de mi padre hablaban y confirmaban la superioridad del socialismo sobre el capitalismo y la inevitable prevalencia de la unión soviética sobre los Estados Unidos en la gran tarea de emancipar a la humanidad Milán Kundera habría dicho que nos encontrábamos en la etapa del idilio es decir en un cierto estado de ingenuidad previa a cualquier pecado donde la política se vivía con credulidad infantil el optimismo en el futuro la convicción de que la historia necesariamente conducía a la revolución y de allí a la felicidad movía la energía de miles de hombres y mujeres que se comprometieron con el proyecto de la unidad popular este relato reivindicador hacía pleno sentido en una sociedad aquejada de importantes niveles de pobreza y desigualdad nuestro país era pobre muy pobre a veces se nos olvida a nosotros y a nuestros jóvenes de hoy les cuesta creerlo porque suponen que el nivel de bienestar actual ha sido siempre igual desde lo emocional la unidad popular fue consistente con el etos de justicia social que se venía instalando en Chile desde inicio de los 40 al cual adherían sectores de izquierda y de centro algo que refirió Alberto en su exposición con la llegada de la democracia cristiana a lo menos hubo tres grandes transformaciones que se consolidaron la reforma agraria la nacionalización del cobre aunque en forma parcial y el movimiento de promoción popular la organización de las juntas de vecinos a lo largo de todo el país si pensamos esos años liberando de nuestros sesgos ideológicos observamos que un amplio espectro de la sociedad chilena desde el partido demócrata cristiano hasta los tradicionales partidos de la izquierda chilena comunista y socialista tendía a identificarse con proyectos transformadores fueron décadas de una intensidad social sólo comparable desde mi memoria con las grandes protestas antidictatoriales de los 80 y la movilización para derrotar a Pinochet en el plebiscito del 88 mi generación nació a la política con dos sensaciones muy nítidas una de que hacer la revolución era una necesidad imperiosa para la mayoría de los chilenos y dos que esa revolución era posible independiente de cuál día eligiéramos camino reformista o lucha armada para quienes optaron por la lucha armada para los revolucionarios sólo hay dos opciones triunfar o morir para quienes teníamos en la lucha de masas el centro de nuestra acción política el modelo era la lucha social y las alianzas amplias que conformaban mayoría por los cambios en esos años sentí que éramos capaces de todo vivíamos al 100% estábamos en la política y en el día a día de una sociedad que se abría a la libertad la unidad popular su gobierno la lucha por el poder y la vitalidad como naturaleza humana eran los ámbitos donde se construía el mundo nuevo cuando el golpe de estado puso fin al gobierno salvador allende y comenzó una dictadura de 17 años mi padre supo y creo que su generación también que ya no tenía una segunda carta bajo la manga miles de compañeras y compañeros presos torturados desaparecidos asesinados exiliados la política dejó de ser un ejercicio de esperanza y se transformó en uno de sobrevivencia a mi generación le tocó hacer el recambio hubo algunos que decidieron iniciar el camino ortodojo de la lucha armada fue una pelea heroica pero estéril y suicida fue además una lucha que nos no acusó no tomó conciencia de los cambios sociales e históricos de fines de siglo nunca se enteraron del fracaso de los proyectos revolucionarios clásicos ya sea en versión asiática europea africana o latinoamericana hubo otros entre los que me cuento que miramos de frente el fracaso y vimos un camino diferente hacia el progreso y el bienestar popular revalorizamos la democracia como un valor humano y las transformaciones como un proceso necesariamente reformista y gradual esta visión permitió converger hacia finales de la dictadura en lo que fue la concertación por la democracia alianza de centro izquierda que gobernó la mayor parte de los últimos 30 años y que alcanzó en Chile uno de los períodos de mayor desarrollo y avances sociales y de avances democráticos y progresistas en nuestra historia reciente de esa historia soy parte y me gusta imaginarla como el desarrollo natural de los principios que alimentaron la originalidad de la unidad popular en lo que la unidad popular tenía de revolucionario que aunque fuese paradójico lo que voy a decir lo revolucionario era ser un proyecto reformista que desafiaba la heterodoxia marxista de la época es fácil asumir que nuestra historia era la de una profecía autocumplida la historia mirada desde la derecha significaba que era el único camino para instalar para impedir la instalación de un gobierno revolucionario de corte socialista que desembocaría inevitablemente en una dictadura comunista y sus razones tenían porque ese elemento estaba instalado en el discurso de la izquierda de la época como también lo marcó Alberto en su intervención y vista desde la izquierda el golpe de estado era la forma visible de una estrategia diseñada desde los años 60 por Estados Unidos en concomitancia con las burguesías en el poder que no estaban dispuestos bajo ningún argumento a perder sus privilegios debemos recordar que la estrategia golpista se fraguó bajo el gobierno demócrata cristiano a lo menos está la sublevación del regimiento de Tacna en el año 69 y el asesinato del comandante en jefe la máxima autoridad del ejército sólo a días de la asunción del mando de Allende para impedirlo en síntesis el discurso político de la época era de un reduccionismo absoluto y de una intolerancia total amigos y enemigos habitaban nuestra sociedad en un escenario como ese el proyecto discursivo de la unidad popular era aún una anomalía de la izquierda aunque había alguna consonancia con las izquierdas de Italia y España ya que buscaba la revolución pero a través de elecciones libres y competitivas con resguardo y mantención de la democracia liberal vale la pena preguntarse entonces toda la derecha toda la burguesía todos los pequeños burgueses de este país apoyaron y empujaron el golpe de estado desde siempre no mi respuesta es categórica ciertamente no hubo políticos de profunda convicción democrática que nos tuvieron por alentar un golpe de estado ni antes ni lo volaron después desde esta misma lógica es razonable preguntarse si dentro de la unidad popular todos los partidos tenían una conducta democrática impecable y si el modelo de sociedad que buscaban era la forma de democracia que hoy nos parece deseable y mi respuesta también es negativa se hablaba en ese tiempo de la dictadura del proletariado como el camino necesario Allende los comunistas de la época algunos mapusistas radicales y socialistas que conformaban la unidad popular defendían a rajatabla la estrategia electoral pero había muchos otros que se preparaban para el asalto al poder a través de la lucha armada el secretario general del partido socialista el partido del presidente yente carlos altamirano fue elegido como secretario general del ps siendo el representante de la fracción del ps que propugnaba la lucha armada y la instalación de las guerrillas en chile después del golpe de estado una parte importante de la izquierda tempranamente admitió que su principal responsabilidad había sido no reconocer un valor en sí mismo de la democracia representativa una parte de la democracia cristiana rápidamente se desmarcó de la institucionalización de la dictadura incluso algunos lo hicieron desde el mismo día 11 la derecha se ha tomado más tiempo en esta reflexión y en reconocer su responsabilidad en las diversas fases de la tragedia mucho más del tiempo del que sería necesario aunque algunos pocos muy pocos ya lo han enunciado al final mi impresión es que la conmemoración de estos 50 años debiera servirnos para poder establecer mínimas mínimas verdades si somos capaces de mirar la historia aceptando nuestras propias vivencias nuestras historias y nuestras miradas reconociéndonos como un país plural si concordamos en la defensa de cosas tan básicas como que no es admisible un golpe de estado ni cualquier otra forma de interrupción violenta de la democracia y que es inaceptable la violación sistemática de los derechos humanos desde el aparato del estado entonces si creo tendremos oportunidad de mirar el futuro como si fuéramos una comunidad que es capaz de curar y lamer sus heridas y no de ocultarlas y olvidarlas y nunca aprender de ellas muchas gracias muchas gracias pela sua fala, quase uma poesia. Muito obrigada. Vamos passar para o economista Sérgio. Eu gostaria de começar de duas análises feitas pelo professor Storff, por Ágio, que diz respeito a alguma coisa da história do Chile antes da vitória da Unidade Popular. O Ágio chamava a atenção de que o Chile tinha uma tradição democrática de muitos anos, só nos anos 30 tinha tido alguma coisa que os militares se envolveram, que, na verdade, é o que levava muita gente a dizer que os militares chilenos tinham uma tradição democrática e respeitavam a Constituição, mas que, de fato, na população existia esse sentimento de democracia, de viver intensamente as liberdades democráticas. O professor Storff chamou a atenção de que, antes da eleição de Allende, o Chile tinha vivido um processo reformista com a democracia cristã no poder. Aliás, o Ágio também chamou a atenção. O governo de Frey iniciou a reforma agrária, o governo de Frey iniciou a nacionalização da Codelco, da mineração de cobre. Então, isso era uma situação, digamos, da cultura política do Chile neste momento, e é neste bojo que se elege um presidente democraticamente eleito, embora com votos minoritários, e que consegue o apoio do parlamento, basicamente com o apoio da democracia cristã, e se elege propondo a construção de um socialismo democrático, portanto, com um modelo diferente do que tinha se evidenciado na América Latina recentemente, que era o governo de Cuba. Portanto, alguma coisa que, por dizer assim, se diferenciava como modelo e era quase uma continuidade mais aprofundada do reformismo recente vivido pelo Chile. O que me levanta a dúvida é como é que esta realidade de um governo socialismo democrático, num país democrático, num país com uma tradição de reforma, dois anos e meio depois, levou a um golpe militar, provavelmente, que é a ditadura mais violenta da América Latina. Quer dizer, é uma ruptura que, de repente, salta à vista pelas condições do país. De repente, são os militares que tinham a tradição democrática num país que tinha uma experiência reformista democraticamente aceita que dá esse golpe violentíssimo e que promove reformas radicalmente disruptivas em relação a isso. O que é que explica isso? O que é que isso, de repente, ocorre num país como esse? Eu não ousaria responder essa pergunta. Eu posso explorar algumas hipóteses para a gente discutir. Eu acho que, em primeiro lugar, a unidade popular, o governo, a experiência chilena, se deu num momento de um ambiente político global, mundial, no qual a Guerra Fria estava em plena presença e que, especificamente para os Estados Unidos, Cuba era um terror. Então, era a Guerra Fria associada ao pânico que os Estados Unidos tinham de que pudesse acontecer na América Latina, principalmente em algum país que evoluísse para uma aliança com a União Soviética, talvez mais preocupada até com a questão geopolítica, mas também com os interesses americanos nos nossos países da América Latina. Então, isso é um fato que, de repente, permitiu que isso levasse a complicar a vida de um programa, digamos, de socialismo democrático no Chile. O segundo ponto é que, na verdade, o Chile é um país frágil, era uma economia frágil. Embora fosse uma economia, já no início de industrialização, era uma economia frágil, altamente dependente das exportações de cobre, de um acomódito com preços bastante instáveis e que representava 70% das exportações e que era fundamental também para as importações. Então, era uma economia frágil e, nesse meio dessa economia frágil, o governo não era um governo com base política só. É importante chamar a atenção que o governo da Unidade Popular tinha força nas populações, nas comunidades, na classe trabalhadora e mesmo no campo tinha força. Mas, do ponto de vista eleitoral, e aí envolvendo principalmente a classe média, e era uma classe média forte, principalmente nas grandes cidades, ele era minoritário. Então, tinha esse outro componente que fazia com que, diante disso, avançar ou dar um salto, digamos assim, no processo reformista para acelerar na direção do socialismo democrático, envolvia grandes limitações. O terceiro, e aí é um pouco mais controverso, do meu entendimento, o programa de governo do presidente Salvador Alí, da Unidade Popular, que foi aprovado eleitoralmente, ele foi implementado com uma velocidade excessiva que não foi suportada pelas condições macroeconômicas e fiscais. Eu vou tentar explicar um pouco, mas, digamos, primeiro, a estatização do cobre. A estatização do cobre, que foi um avanço no que já tinha feito o Frey, encontrou forte resistência americana, e o americano já começou, a partir disso, a conspirar, mas, internamente, teve um apoio grande na sociedade. Existia um reformismo nacionalista no Chile, e se considerava que o cobre tinha que ser nacionalizado. Então, não houve resistência interna. A reforma agrária, que foi outro processo encaminhado, e que, na verdade, foi uma aceleração positiva do que já havia fazendo o Frey, encontrou menos resistência. Girou conflito no campo, mas encontrou menos resistência interna. O que é que veio uma resistência maior? E aí, já mais no segundo ano do governo, já em 1972, quando, por conta da estrutura de produção e distribuição, o governo começou a estatizar empresas que tinham sede nacionais e que não eram exportadoras, algumas, inclusive, com proprietários chilenos. estima-se que foram estalizadas 400 empresas e 19 bancos. Então, o processo de estatização rápido que levou a dois problemas. Primeiro, aumentou os gastos públicos, porque, curiosamente, foi uma estatização na qual a corporação de fomento comprava as ações. Quer dizer, não foi uma estatização no sentido que foi feito nos países, um milhão de revolução, como o Cuba, e era, de fato, a expropriação e tomada das fontes de produção. A corporação de fomento comprava ações e passava de ser majoritário e até totalmente dominante nas empresas com base em finanças públicas precárias. e já se começou aí o processo de emissão monetária forte para financiar esse processo de estatização. O segundo, talvez mais complicado, é que houve, a partir daí, uma retração dos investidores privados, o restante dos capitalistas, além dos que foram desapropriados, foram estatizados, em investir, uma retração à investida. e aí é onde entra, a meu ver, a política, digamos, mais macroeconômica, a política social, que terminou levando à crise econômica. Vou tentar explicar. O governo, além de já no primeiro ano, promoveu aumento de salários dos servidores públicos, aumento de salário mínimo, aumento de salários do setor privado, que, em um ano apenas, em 1971, levou ao aumento real de renda em 30%. Muito justo, muito bom, considerando a pobreza que ainda, que existia ainda no país, mas que gerou um processo de consumo em larga escala que não correspondia aos investimentos. É verdade que a economia tinha uma ansiosidade razoável, que a socialidade foi comida rapidamente e começou a haver, de fato, já aí, esgotamento de produtos agravados por redução do preço internacional do pobre e também diminuiu a capacidade de importação. Ao mesmo tempo, o governo expandiu os gastos públicos para atender demandas sociais na área assistência social, limitação, saúde e educação. Extremamente correto, positiva e necessário, mas a escala em que foi feita estraçalhou as finanças públicas e foi feita em grande parte com a emissão monetária. Ora, nós sabemos que isso é algo que a esquerda não pode ignorar, que a esquerda não pode esquecer, que um descontrole das finanças e principalmente um estímulo excessivo ao consumo, aos gastos correntes, pode desequilibrar uma economia, pode gerar, o que terminou acontecendo no Chile, nós sabemos, um processo inflacionário acelerado. Então, o que é que nós tivemos como resultado dessa combinação de dois fatores? Algum conflito político, basicamente, se refere à estatização de algumas empresas, das empresas, até 400 empresas, como se diz, e isso fez com que existisse uma insatisfação política e agravasse a situação fiscal. Qual foi o resultado disso? De imediato, uma inflação acelerada. A partir de 1972, a inflação já avançava mais de 100% ao ano, em 1973, chegou a 500% ao ano. E isso acompanhado de um processo de desabastecimento, porque o governo tentou controlar preços frente à inflação, controlar preços, sabemos nós, por muitas experiências, experimentamos isso depois, inclusive, no Brasil, gera desabastecimento, gera assambarcamento, criminoso até, de parte dos produtores e principalmente dos comerciantes, mas gera desabastecimento e gera mercado negro. E quando o Estado, vendo isso, tentou intervir para acabar com esse embarcamento, o que significava invadir os estabelecimentos para disponibilizar a mercadoria, significava criar um mercado paralelo, e foi muito positivo também, mas criou um mercado paralelo com as juntas de abastecimento e preço para manter a alimentação das comunidades. Isso terminou gerando a desorganização tão grande no mercado distribuidor no Chile que o que a gente viu a partir de 72 intensificado em 1973 foi inflação acelerada que comia, corroía o poder de compra do trabalhador que tinha sido lá atrás beneficiado com os 30%, que desorganizava a economia, desestimulava os investimentos, isso associado com o desabastecimento enorme. todo mundo que venceu o Chile nessa época lembra das filas enormes, os chilenos e nós também exilados vivendo lá, quando viam a fila entrava para depois saber o que estavam vendendo, porque era uma crise de abastecimento grande, então o que se precisava era buscar alguma coisa para entrar nas filas. e isso foi gerando uma crise política adicional. De cara, a Leande perdeu a classe média, continuou tendo poder entre os trabalhadores, os trabalhadores mais organizados, os trabalhadores ocuparam algumas fábricas que estavam sendo detidas pelos proprietários que não queriam produzir, e isso agressou as tensões políticas, fez com que ele perdesse a classe média e começasse a criar uma polarização radical na sociedade, comece a criar uma radicalização tal que levou à violência, a gente vivia violência nas ruas, fortaleceu a direita fascista do Pátria e Libertar que começou a fazer atentados, diversos atentados. Então, isso é a passagem, vamos dizer assim, do momento que nós chegamos, eu cheguei em 1971 e vivenciei esse momento, inclusive que a economia crescia, mas que principalmente uma democracia pujante, direita e esquerda discutindo teses, discutindo propostas com competências, até que vai se esgarçando as relações, vão radicalizando-se e fazendo tensões. e eu vou contar uma experiência muito pessoal. Quando cheguei para um apartamento e tinha uma vizinha, uma senhora vizinha, que era do Partido Nacional e que tornou-se minha amiga, nós conversávamos, nós discutíamos política, eu defendia o governo Allende e ela questionava o governo Allende, nós não mantínhamos amigos, 71, 72, e na medida que foi se radicalizando, esta senhora chegou a passar meses batendo panela na sua varanda e me provocava para a minha varanda e quando houve golpe, ela me denunciou dizendo que eu recebia exilados e que tinha armas na minha casa. Era verdade, mas os cabelos e caralho vendedores foram lá atrás de armas a partir da denúncia de uma senhora que era uma democrata que era minha amiga e era democrata e que discutia política democraticamente e que terminou me denunciando querendo que eu fosse fuzilado. Esse é um retrato da minha vivência do que foi vivendo a sociedade chilena nesse momento e que foi expressão do que terminou contaminando vários setores da economia, inclusive as Forças Armadas. Esse foi o processo que a gente viveu nesse momento. que acontecia naquele momento. O Antônio fez uma pergunta provocativa que eu achei que a questão mais interessante é dizer será que era possível ter evitado um golpe àquela altura dos acontecimentos? O meu sentimento é muito impressionista. Quando nós chegamos em meados de 1973, eu acho que já não era mais possível uma mudança política suficiente para, digamos, um acordo entre as tendências menos radicais da unidade popular e da democracia cristã, pelo menos, para evitar um golpe. Aquela altura, o grau de tensões, o grau de partideração, de radicalização, inclusive a ponto dos partidos da unidade popular não quererem sequer conversar com outras tendências. Há uma frase citada, eu acho que foi o... Eu não me lembro quem sabe o Tito me dizendo que o... 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 o Condorito, em algum momento, que era o menos radical da unidade popular, teria dito com o Tomit ni la missa. Eu queria conversar com o Tomit, que era um democrata cristão de esquerda e que tinha força no parlamento. Então, não tinha muito espaço de conversa naquela altura dos acontecimentos. Então, o que nós tivemos naquele momento foi que perdeu a classe média e a Allende, ou pelo menos, um grupo em torno desse bloco mais sensível a evitar radicalização, e aí eu acho que era um segmento do Partido Comunista, o Allende, e talvez uma parte do Partido Socialista, estava espremido de um lado pela pressão da ultradireita com o apoio dos Estados Unidos, que a essa altura financiava, inclusive as greves, financiou o movimento de caminhoneiros, provocando aí sim um desabastecimento radical do país, espremido de um lado por isso e de outro lado pela esquerda do próprio partido, da própria unidade popular e a esquerda fora da unidade popular, principalmente o meio, o movimento da esquerda, revolucionária, que, como falou o Antônio, queria, na verdade, era partir para uma ruptura democrática, uma ruptura democrática, entendendo que naquela altura nós estávamos num impasse político, como se dissesse, ou eles dão um golpe, ou nós damos um golpe, ou eles fazem uma ruptura da democracia, ou estávam uma ditadura de direita, como terminou ocorrendo, ou nós damos ao virado e implantamos uma ditadura de proletariado para usar a expressão que era forte no momento, por inspiração dos modelos soviéticos e mesmo de Cuba. Então, esse quadro me faz pensar em relação à pergunta de Antônio, o professor Antônio dizia o seguinte, naquele momento, é muito impressionista, o quadro de deterioração, esgarçamento político era tal que não tinha chance de ninguém sentar à mesa para negociar alguma coisa que fosse, vamos parar aqui e evitar o pior. Mas, eu imagino que tivesse havido algum grau de negociação quando a crise econômica se abruçou, isso significa 1972 já, se pudesse ter havido alguma negociação aí, e alguma negociação que redefinisse a política macroeconômica, que fizesse com que, de alguma forma, o Estado entendesse que não podia violentar o mercado, porque, no fundo, o fundo que terminou se pensando naquele momento, inspirado nos modelos comunistas, inspirado até em Cuba, era ignorar o mercado, passar por cima do mercado, atropelar o mercado, que termina, sabemos nós, termina levando a um mercado que termina levando desorganização. a mudança da política macroeconômica para poder lidar com esse nível de inflação, que não é só... Tivemos um problema com o link do economista Sérgio, vamos tocando por aqui. Nós tivemos três falas, até o momento que o Sérgio estava falando, nós tivemos três falas, uma no nível político, do professor Alberto, uma no nível da vida prática do Chile no momento em que a ditadura realmente aconteceu lá. Voltamos para falar com o professor Sérgio. Então, veja, eu estava dizendo que a provocação feita pelo Antônio Storman, que era será que teria sido possível criar condições que impedissem o golpe de setembro de 1973? Eu dizia que o meu sentimento é que quando chegamos, as condições que chegamos até junho, agosto, me parecia improvável que houvesse espaço para negociação. Mas, em 1972, quando a crise econômica começou a se intensificar, eu acho que aí ainda havia condições de alguma negociação, o que pressupunha, como eu chamava a atenção, duas coisas. Primeiro, uma mudança na política macroeconômica para lidar com a inflação, o que significava um ajuste fiscal, o que significava um controle da emissão, uma redução dos gastos naquele nível. O déficit público em 1973 chegou a mais de 24% do PIB, o que é absolutamente destrutivo. Então, quando nós chegamos em 1973, com inflação de em torno de 500%, com desabastecimento completo, com uma desagregação das relações sociais, naquela altura nenhum governo se sustentava mais. O governo já estava insustentável, tendo perdido, inclusive, qualquer referência da classe média. O segundo ponto é o respeito ao mercado. E aí, eu acho que são duas lições que a gente pode tirar para o que pode se imaginar para o futuro das economias e dos processos de transformação social, que, do meu ponto de vista, teria sido um grande avanço se o que tivesse feito o governo além fosse um aprofundamento do reformismo ainda tímido iniciado pela democracia cristã. Sem descontrole macroeconômico, sem quebra das relações e das relações de preço do mercado que pudesse trazer a economia a crescer. Provavelmente, não íamos crescer 7% no primeiro ano, porque esse é um crescimento insustentável, iríamos poder, sim, começar um ciclo de crescimento mais equilibrado e estável no médio e longo prazo. Com isso, a gente poderia ter evitado um golpe, poderia ter evitado que se esgarçasse tanto as relações sociais a ponto de se tornar insustentável o governo de Salvador naquele momento. com isso, acho que concluo as minhas contribuições. Obrigada, professor Sérgio. Muito obrigada. Nessas falas que tivemos nessa tarde... Espero que não tenha perdido muito do que eu falei. Não, não, não. Tudo certo. Nessas falas que tivemos nessa tarde, o professor Alberto abordou a questão política, das forças políticas em disputa naquele momento. O professor Sérgio falou dos descompassos econômicos abordados, dos descompassos econômicos que ocorreram no período com a rápida colocação do plano de governo do Allende em prática. tivemos aumento da inflação, estatização de empresas que não agradaram à direita, principalmente. E o... o Antônio, ele falou um pouco da vida prática naquele momento do Chile e as memórias que isso suscitaram. Não é? E no âmbito externo a gente tinha a Guerra Fria. que estava ali cutucando os países latino-americanos e principalmente com o Cuba aqui na nossa região, com a experiência de Cuba na nossa região. Será que esses três fatores não precipitaram o golpe no Chile que levaram à intervenção americana no Chile? Bom, primeiro, eu queria dizer que as exposições do Antônio Ostornol e do Sérgio Buarque foram magníficas. E do Ostornol eu conhecia um pouco do seu enfoque pelo texto que está no livro, mas, obviamente, está ampliada essa reflexão dele, inclusive com alguns aspectos bastante atuais, não é? Sobre a comemoração dos 50 anos. O Sérgio, eu penso que o Sérgio desenvolveu uma reflexão sobre a mudança estrutural proposta pelo governo Allende e as grandes dificuldades que aconteceram e depois, por fim, a incapacidade de controlar o processo e, enfim, estar absolutamente enfraquecido quando vem o golpe militar. Agora, eu queria só... Veja, a Genira está falando da intervenção norte-americana. Eu não caracterizaria bem assim. Não há propriamente uma intervenção se nós levarmos em consideração que a prática imperialista efetivamente é de ocupação militar, de ação militar em um determinado terreno e de eliminação dos líderes, como foi feito em vários países na chamada política do Big Street no início do século XX. Isso foi feito na Nicarágua e, depois, mais para o final, foi feito em Granada. Esse é o tipo de intervenção que pode ser sinônimo de invasão e ocupação. No caso do Chile, há uma influência e há uma ação desestabilizadora que tem que contar com agentes internos. Não é possível fazer alguma coisa de fora para dentro sem contar com agentes internos que, só para dar um exemplo, a greve dos caminhoneiros ou lokaute que o Sérgio citou, era, claro, o financiamento americano para os caminhoneiros ficarem parados. Isso já está inteiramente documentado. Então, veja, no final das contas, há uma interpretação desses fatos que, de alguma maneira, é convincente, que é a ideia de que a própria direita chilena, que tinha lá suas divisões, tinha lá suas divisões, inclusive dentro do Pátria e Libertá, com o Partido Nacional, enfim, não é assim uma coisa unificada, limpa durante todo o tempo. Então, essa situação de que o Allende vence, é aprovado, inicia o seu governo, tem um primeiro ano exitoso até o final, digamos assim, no primeiro semestre é um êxito total, crescimento de 7% ao ano, aumento do consumo, etc. é um... Os setores agrários, inclusive, não contestam a reforma agrária aprofundada pelo governo Allende, as associações agrárias não contestam isso nesse primeiro momento. Então, a partir da... do refluxo da direita e do golpismo e do início do descontrole do governo Allende no plano econômico e no plano político com a visita do Fidel, depois o assassinato de um ex-ministro da democracia cristã, qualquer possibilidade de acordo com a democracia cristã no parlamento para fazer com que a estatização da unidade popular fosse sancionada pelo parlamento e não fosse só uma ação executiva, uma ação do executivo com base nos decretos 520 lá dos anos 30, que não mudava propriamente a propriedade, mas mudava a administração das empresas. Quer dizer, esse é um outro detalhe, mas é importante. as possibilidades de aliança com a DC vão esmorecendo, ou seja, aquilo que foi feito para aprovar o Allende, que foi o Estatuto das Garantias, tem uma posição muito clara de força da esquerda da democracia cristã, de Radomir Tomic e de outros líderes. mas, ao que tudo indica, as pesquisas mostram que há uma grande dificuldade dos socialistas aceitarem qualquer acordo com a democracia cristã, dos comunistas serem, de certa forma, complacentes com essa posição socialista, dos socialistas, e, de certa forma, o próprio Allende não é uma figura que incentive muito isso. Há uma disputa muito grande entre essas lideranças, Allende e Frey, o Frey é muito hostil ao Allende quando o Allende chega ao governo, e o Allende é muito desmerecedor da necessidade dessa aliança, apesar dos movimentos que ele faz nesse sentido. E, por um certo momento, houve uma possibilidade real apontada pelo Sérgio da questão da propriedade no processo de estatização que a democracia cristã queria introduzir, aceitava as três dimensões, a propriedade estatal, a propriedade mista e a propriedade privada, mas era que iria introduzir uma propriedade, digamos assim, cooperativa, coletiva, que os próprios trabalhadores seriam donos, os donos da empresa. Esse detalhe impediu uma aliança, um acordo para o parlamento sustentar o processo de estatização, que hoje em dia nós não veríamos tanto problema se houvesse, junto com as três estruturas de propriedade nesse processo de construção do socialismo, essa propriedade cooperativa. Hoje a nossa sociedade está cheia dessas propriedades cooperativas e em outro socialismo, ou melhor, na social-democracia escandinávia, isso é inteiramente digamos normal. No Partido Comunista Italiano, ao norte da Itália, na vitória do Partido Comunista Italiano em várias cidades, também as cooperativas de trabalhadores eram vigentes, não haveria isso. Mas, por uma intransigência da UP, esse acordo não foi feito e isso é no primeiro semestre de 1972. Agora, com todas essas informações e outras que não é o caso de dizer aqui, a pergunta colocada pelo Ostornol, que eu acho que é uma pergunta de todos nós, inclusive do Sérgio, que era possível evitar o golpe, no fundo, diante dessas circunstâncias, quase que é uma pergunta para nós mesmos, é uma pergunta para quem até quer ver a possibilidade de que o golpe pudesse ser evitado. Eu estou, do ponto de vista factual, o Sérgio coloca questões muito claras de que era praticamente impossível evitar, quer dizer, o descontrole era de tal maneira que não foi por acaso que o Allende vai pensar num plebiscito, discute-se o plebiscito por volta de setembro de 73 e, claro, os golpistas antecipam o plebiscito. Agora, o plebiscito para a implantação do programa do governo da Unidade Popular foi muitas vezes pensado no primeiro momento do governo. Quando o Allende é aprovado, ao que discute se deveria fazer um plebiscito para implementar o programa, colocando em termos claros o que seria a estatização para não ficar dependendo exclusivamente do parlamento ou, de certa forma, pressionar o parlamento mostrando que a Unidade Popular tinha a maioria da sociedade e a maioria da sociedade queria, por plebiscito, por votação, a implementação do programa de socialização de tantas empresas, 300, 400, cogitou-se isso. E o medo de que a Unidade Popular ou o Allende perdesse esse plebiscito logo no início, venceu, porque, inclusive, era um medo real, ele poderia perder, tudo iria depender de muitas variáveis que não se tinha controle. Se o Allende perde esse plebiscito, praticamente tinha acabado o governo Allende ali naquele momento. Uma implementação similar do Boric perder o plebiscito realizado há pouco, mas não é igual. O plebiscito que se iria propor em 71 era um plebiscito que era o coração, efetivamente, do governo Allende. Derrotado, esse coração não para. Então, a ideia do plebiscito está conectada com a visão de que esse processo necessitava de maioria e era necessário chegar a essa maioria. O caminho de construir essa maioria pela votação, por plebiscito, etc., por, digamos, por uma, até uma lógica populista, personalista do Allende, etc., chegar à maioria por esse meio não foi possível. Não foi possível e só haveria possibilidade se houvesse uma abertura entre essas forças políticas do centro e da esquerda para conquistar a maioria via articulação dessas forças políticas. E isso é que não foi possível. Então, na verdade, o golpe vem e era impossível evitar a quebra na medida em que essas forças da direita foram se fortalecendo e foram desestabilizando profundamente o governo até chegar a um processo de desinstitucionalização, ou seja, de afirmação de que o governo não era mais institucional. Esse é um momento crucial para se dar o golpe. isso só é possível porque a esquerda e a democracia cristã que poderiam compor politicamente um arco de alianças e tocar para frente o processo de democratização reformista um pouco mais radicalizada que o Allende colocou, mas era uma democratização reformista, isso talvez pudesse vingar. Mas a história a gente tem que trabalhar com realismo e responder por que não vingou. Não vingou porque tanto a cultura política de um quanto de outro era extremada e ao mesmo tempo havia um déficit de cultura democrática especialmente na esquerda e na direita nem falar, mas havia setores da direita que começam a ser dominados pelo extremismo de direita, pela eliminação do governo Allende, mas na esquerda também havia. Na esquerda era essa ideia de que o Allende tinha que sair daquela posição reformista e passar para uma posição revolucionária. O Partido Socialista pensava isso, a filha do presidente Allende, Beatriz Allende, que era do mesmo grupo lá, dos helenos, urbanizado, pensava isso, a intelectual italiana do manifesto Rossana pensava isso, os brasileiros que foram para o Chile, Marco Aurélio García, os irmãos Sader, Teutônio dos Santos, todos eles pensavam isso, pensavam que esse reformismo do Allende deveria virar revolução e isso é fato histórico. Então, do meu ponto de vista, era possível evitar o golpe idealisticamente, pensando teoricamente o problema. Do ponto de vista prático, essas forças políticas que existiam lá, não era mais possível evitar o golpe. Não houve a conciliação possível que necessitava para evitar o golpe. Claro, nós poderíamos, quer dizer, essa reflexão é uma reflexão ex poste, então nós vamos fazendo agora, essa, do jeito que a coisa se colocou. Não é evitar o golpe, se falava de golpe, mas também se falava de guerra civil, não era só, não era golpe, a tensão iria, vai num crescendo para uma guerra civil. E aí, o Chile já tinha vivido guerra civil lá no final de 2019, a frente popular no Chile já tem a experiência da guerra civil espanhola, enfim, a relação com a Espanha no contexto da guerra civil espanhola para os chilenos foi muito forte, quer dizer, evitar a guerra civil, evitar a guerra civil era fortalecer a democracia. como vai fazer isso num momento em que a direita destroça a democracia e a esquerda nem dá bola para ela, esse negócio não vai funcionar. a esquerda está brincando entre eles, não é? Sim. Pois não? Não, não vai. Oi. Sim, dois complementos a conversão. Eu quero tomar o último que disse Alberto e pensar que a evitabilidade é uma reflexão teórica que podemos fazer hoje dia a 50 anos a 30, a 40, dá o mesmo, mas eu acho que a esquerda latino-americana da época a esquerda chilena da época incluía o que então era meu próprio partido o Partido Comunista tinham suas limitações teóricas que não permitiam buscar caminhos diferentes. De alguma maneira Sergio mencionava o tema da inflação o tema da inversão o desabastecimento os preços o alza espectacular dos ingresos maioritarios a emissão descontrolada etc. Tudo isso na esquerda não há não há na esquerda chilena e não há no equipe econômico de Salvador Allende consciência do valor do mercado e do que o mercado pode ou não pode aportar ao bem estar ou a estabilidade de um país então se trazem políticas econômicas que não têm viabilidade em termos de operação econômica e por outra parte não há ainda se está aferrado em todos os espectros e em todas as partes da esquerda chilena a ideia da revolução e o imaginário da revolução é o imaginário da toma do controle total de terminar com o Estado burguês de terminar com a democracia liberal de instalar na em melhor de os casos uma democracia popular etc eu recuerdo de esses tempos que provavelmente um dos livros que mais discutíamos em todos os ordens e que era uma espécie de medida de a verdade e de a estatura revolucionária de cada qual era que tan cerca ou no cerca estábamos de lo que decía Lenin en el libro que hacer claro y en ese libro era un modelo que leído desde los que no eran de izquierda desde los que eran de centro desde los que eran de derecha era una lectura aterradora también hay una especie de alimentación mutua de de imposibilidad de aceptar los puntos del otro yo creo que ese es el gran aprendizaje de la historia por eso que ese es el aprendizaje el aprendizaje que a mí me interesa en Chile acabamos de tener una experiencia política ahora en Chile que es ilustrativa felizmente no con los niveles de dramatismo que tuvo el periodo 70 73 pero con la convención constitucional que se eligió el año 2022 en Chile que fue la manera en que institucionalmente se logró salir de la crisis generada el año a fines del 2019 de movilizaciones sociales en fin tres cuatro meses de intensa lucha social en las calles que se yo en fin como como lo que está pasando en Francia hoy día pero durante tres cuatro meses y allí ocurrió lo siguiente se le preguntó a los chilenos primero el año 2019 o por ahí me parece que fue o el 2020 ya no recuerdo bien la fecha si querían cambiar la constitución por una constitución que fuera con legitimidad democrática dado que la constitución actual era la misma reformada y muy reformada pero era en su origen la que dejó Pinochet el 80% de un padrón electoral conformado por el 50% de los electores posibles estuvo por hacer los cambios y se inició el proceso de cambio constitucional se hizo la elección de los convencionales para que elaborara la nueva constitución y la derecha no logró el 20% de los representantes en esa convención por lo tanto había una mayoría muy grande de sectores de izquierda diversos sectores de izquierda pero muchos sectores de izquierda y se elaboró una constitución que era toda la la gama de peticiones posibles del progresismo contemporáneo puestas en un solo documento desde los derechos sexuales reproductivos desde los derechos del cuerpo desde los derechos de las minorías desde los derechos de los pueblos originarios desde la 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 apropiación del agua etcétera 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 y el resultado fue que el 62% casi dos tercios de un padrón electoral que era de 15 millones es decir era el doble del anterior rechazó la propuesta es decir todas las cambios constitucionales que se estaban buscando que eran extraordinariamente progresistas eran tantos y de tal cantidad que siempre había alguien que podía estar en desacuerdo con eso y el resultado final menos de un año después es que para el nuevo proceso constitucional porque la constitución fue rechazada para el nuevo proyecto constitucional el partido más votado fue el partido republicano que es ni más ni menos el único partido político en Chile hoy que de alguna manera reivindica el legado de Pinochet y su mayoría es del 30% y si no un poco más puede que me quede corto entonces en el proyecto revolucionario de la unidad popular en ese discurso que estaba en los socialistas que estaba en el MIR que aunque no era la UP pero actuaba como si fuera de la UP que estaba en buena parte del MAPU que era un partido escindido de la democracia cristiana hacia la izquierda que estaba en la izquierda cristiana que estaba en los radicales que estaban los comunistas de querer construir una sociedad socialista cuyo único espejo en la época era ver lo que pasaba en los países del bloque socialista o ver lo que pasaba en Cuba estaba fuera de la posibilidad de una conversación que involucrara a fuerzas que no fueran marxistas y por lo tanto nos faltaba una visión de lo político menos ortodoxa más creativa más moderna también que entendiera mejor los temas de mercado que entendiera mejor los temas de la democracia que entendiera que la democracia es en sí misma un valor con esas herramientas sobre la mesa habríamos podido quizás hipotéticamente haber tenido una cierta mayoría pero tal como estaban las cosas en ese tiempo con las capacidades que teníamos en ese tiempo era muy muy difícil gracias bueno te posso hablar no veja eu acho que o professor Tónio Tornel destacó uma coisa interessante antes se houvesse um acordo de 1972 em torno de una nueva política macroeconómica de una revisión de la cuestión del mercado podría tener estado certo só que lo que él llama atención es que la izquierda estaba hablando de socialismo democrático mas estaba fortemente contaminada com a idea de ditadura de proletariado nos modelos cubanos e soviéticos então ele está chamando a atención que não tinha chance por conta das bases políticas ideológicas das forças que estavam dentro da unidad popular isso parece que ele indica claramente uma impossibilidade era a dinâmica do processo social político e econômico quase dizendo olha aquilo ia redundar num desastre eu acho que a gente pode também mesmo dizendo que como ajo chamar a atenção isso é uma especulação meio idealista se ia dar ou não dava se ia votar ou não mas eu acho que é importante para a gente tirar algumas lições para o futuro e como chamava a atenção o professor é o terceiro ponto da grande discussão hoje na comemoração do golpe para o futuro me parece que uma das lições que oferece o Chile é que na verdade a gente tem que pensar e não dá para você promover um desenvolvimento focado em consumo e deixando de lado o investimento que a gente fez foi estimular consumo sem controle provocando um desequilíbrio do mercado aquilo deve ser feito no Brasil tem-se feito um mecanismo de dar aumento real de salário mínimo ao longo do tempo uma coisa controlada lenta quanto mais rápido melhor mais rápido que não comprometa a estabilidade da dinâmica de investimento e que no caso de lá foi desestimulado o investimento porque os empresários estavam inseguros em relação a responder as demandas com investimento o segundo é os gastos públicos é entender que não se pode gastar muito mais do que se arrecada essa é uma lição elementar a não ser que você faça isso com o crédito que depois você recupera mas se tem equilíbrio fiscal quando você chega a um déficit de 24% do PIB acabou o Estado acabou o Estado não tem mais capacidade de fazer nada e quando isso é financiado com emissão de moedas isso gera a inflação galopante que terminou acontecendo a terceira lição é que se o mercado não está operando corretamente no sentido de trazer bens e serviços para a comunidade se está se abarcando se está insuficiente não é o Estado que vai fazer isso o Estado tem que ter políticas para garantir que isso seja feito pelo mercado tem que ter algum mecanismo de regulação do mercado o caso do Chile que se fez foi o Estado entrando tentando forçar para que isso de fato fosse atendido falhou porque o que gera isso na verdade é mais desabastecimento do mercado então eu acho que isso pode servir como lição para a gente pensar o que do meu ponto de vista é importante os processos reformistas das sociedades contemporâneas na ambiental só um comentário só para agregar tudo aquilo que o Ocional colocou e o Sérgio também na verdade esse primeiro momento do governo Allende com 71 com salários crescimento do consumo e tal e que acabou desencadeando mais para frente a inflação etc era parte de uma concepção da revolução pelas eleições então quer dizer adotando aquele modelo do o cientista polonês radicado nos Estados Unidos que é a ideia que a revolução tem que ter um V ela tem ela desestabiliza tudo vai lá embaixo para depois crescer no caso do Chile não não podia ter esse V no gráfico era necessário que se mantivesse o apoio popular e aí a ideia do consumo aumento de salário consumo aumento de salário jogava no sentido de permitir que a unidade popular crescesse eleitoralmente e legitimasse o seu projeto só essa observação bom essa esse debate está muito intenso muito bom mas a gente já está indo para um avançado da hora e eu gostaria de agradecer muito nossos debatedores o professor Alberto que propôs esse evento e me ajudou na na produção o professor Antônio Ostornol que fez uma brilhante fala e eu fiquei instigada a fazer questões mas o nosso tempo acaba não dando conta o professor Sérgio que trouxe o aspecto econômico foi muito importante para aclarar a questão que acabou forçando para que as coisas acontecessem da forma que aconteceram então eu quero agradecer a todos professor Alberto professor Antônio professor Sérgio e ao público que nos ouviu e uma boa tarde a todos abraço e Legenda Adriana Zanotto